Puts, eu sei tudo. Quê? Eu sei tudo. Hã? Eu acabei de descobrir a resposta pra tudo. Do que que você tá falando, cara? Cara, quem fez essa tua guitarra aí? A Fender, por quê? Pois é, quem que fez essa bateria? O fabricante de bateria. Então, coisas assim a gente sabe quem fez, não é? Do que que você tá falando, cara? Cara, presta atenção. Quem fez as montanhas? Quem fez o sol? Sei lá, ninguém sabe como é que essas coisas são feitas. Ninguém sabe disso. Exatamente. Acontece que eu acabei de descobrir quem fez todas essas coisas. Como é que você descobriu quem fez essas coisas? Ninguém sabe como é que essas coisas foram feitas, cara. Não, presta atenção. Isso vai ser um puta choque pra você. Foi a coisa que fez todas as coisas que não sabemos explicar como chegaram ali. A coisa que fez todas as coisas que não sabemos explicar como chegaram ali fez o sol e as montanhas. Então, você quer dizer que ao invés de dizer que nós não sabemos de onde vem as coisas que a gente não entende, a gente tem que dizer, você tá querendo acreditar esses tais fatos, a existência dessa coisa, como se essa coisa fosse uma... É, tá vendo? Tudo faz sentido agora. Ó, essas coisas devem ter sido criadas por alguém, só que a gente nunca soube explicar quem era. Só que agora a gente sabe. Foi a coisa que fez todas as coisas que não sabemos como chegaram ali, que as fez. Cara, na verdade... É, cara. Nossa. É mesmo, isso... Nossa, isso encaixa perfeitamente, cara. Não, se existe algo assim, então isso explicaria todas as perguntas que a gente sempre fez sobre todas as coisas. Não, e deve existir algo assim, porque senão a gente teria que acreditar o fato da existência das coisas, as coisas existirem do nada. Isso seria absolutamente estúpido. É. Então, quer dizer que os rios também foram feitos pela coisa que faz todas as coisas que não sabemos quem as colocou ali? E as pedras também? Sim! Poxa, cara, eu nunca tinha notado isso. E olha que eu sempre me perguntei sobre essas coisas. Cara, como é que a gente nunca se deu conta desse negócio? Cara, você acha que a coisa que faz todas as coisas que não sabemos como as colocou ali também fez a lua? Se não foi a coisa que fez todas as coisas que não sabemos quem colocou ali, quem poderia ter sido? Cara, eu não sei quem foi. Viu? Isso logicamente significa que foi a coisa que fez todas as coisas que não sabemos como chegaram ali que fez a lua. Nós nunca mais precisaremos dizer eu não sei outra vez. Agora nós sabemos. Claro. A gente precisa contar isso pra todo mundo, cara. Eu acho, cara. Véi, vai todo mundo pirar quando a gente começar a chegar lá e começar a falar desse negócio. Você lembra que choveu ontem? Lembro. Pois é. Quem fez a chuva? Sei lá, cara. A chuva que... Ah, não. Eu sei, eu sei. Foi a coisa que faz todas as coisas que não sabemos como chegaram ali. Exatamente, velho. Cara, lógico que ele fez a chuva. Ah, não. Mas peraí. Tá certo falar? Ele? É ele, né? Que fala. Bom, eu acho que sim. As mulheres são muito boas pra fazer coisas. Exceto bebês. Tá, beleza. Ele, ele, ok. Então, obviamente, não há só quem faça a chuva em si, mas algo que causou a chuva de ontem. Então não existe só um criador, e sim também algo que causa e direciona os eventos que não poderemos explicar de outro modo. Entendeu? É, faz sentido. Algo que causa e direciona os eventos que não podemos explicar de outro modo. Exatamente. Afinal, tudo precisa ter uma explicação. Isso, meu caro amigo, é uma explicação. Mas peraí, será que foi isso aqui que causou também a mudança das estações? Sim, evidente, porque isso aí então seria uma coisa que não saberíamos explicar de outro modo. É verdade. Mas peraí, você acha que é o mesmo ser que faz todas as coisas que não sabemos explicar como chegaram ali? Hum, eu tô tendo uma intuição aqui, hein? Olha só, eu acho que essas duas partes são duas partes do mesmo ser. E a intuição, meu amigo, você sabe muito bem que elas são ótimas evidências. Cara, esquece as evidências. Esse ser é um ser tão perfeito que ele está acima de qualquer padrão de evidências nosso. Não, não, peraí, peraí. Não. Isso aqui tá totalmente errado. O que é isso, cara? Não, cara, não pode estar certo. Não pode estar certo. O que foi? Quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez o quê? Quem foi que fez a coisa que faz todas as coisas que não sabemos como chegaram ali e que causa e direciona os eventos que não podemos explicar de outro modo. Ah, eu acho... Não precisa ser feito. Como assim não precisa ser feito? Simplesmente não precisa ser feito. Por que não? Simplesmente não precisa. Ele está além das coisas que precisam ser criadas. Como assim? Eu não entendi. Na verdade, ele é a coisa que fez todas as coisas que não sabemos explicar como chegaram ali, que causa e direciona os eventos que não poderíamos explicar de outro modo e que não precisa ser feito. Ah, entendi. Que não precisa ser feito. Então isso aqui seria estupidez dizer que ele precisaria de um criador, por exemplo. Claro. E qualquer idiota que estivesse falando alguma coisa dessa só estaria mostrando a sua ignorância. Cara, aquilo que não precisa ser criado. Não, você percebe que isso explica todas as perguntas que a gente sempre teve sobre todas as coisas e por definição também explica todas as perguntas que a gente tem sobre ele mesmo. Caramba, parece que ele é a resposta pra tudo. Sério, cara? A resposta pra tudo? Eu acho que sim. Ou melhor, eu tenho certeza. Pegou aí? Uhum. Eu ponho azul aqui no fundo? Isso. Tá. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara. A resposta pra todas as coisas. Essa nossa coisa que faz todas as coisas que não sabemos como chegaram ali e que causa e direciona os eventos que não podemos explicar de outro modo e que não precisa ser criado é uma ótima coisa que faz todas as coisas que não sabemos como chegaram ali e que causa e direciona os eventos que não podemos explicar de outro modo. Você não acha que esse nome tá cumprido demais, não? A gente cuida disso depois. Tá, beleza. Mas a gente precisa pensar um pouco mais, cara. Porque eu acho que a gente pode ter deixado passar alguma coisa. É verdade. Aquele é a coisa que responde tudo. A gente devia procurar outras perguntas que ele responde, né? É, cara. Puts, cara. Eu nunca mais vou poder... Nunca mais vou precisar dizer na minha vida e eu não sei. Nossa, vamos trabalhar essa ideia, cara. Eu gostei dessa ideia. Uma coisa que eu sempre me perguntei é de onde vêm as coisas boas que acontecem quando a gente não tá esperando. Boa essa pergunta aí, cara. Muito boa essa pergunta. Sabe, como quando a gente perde alguma coisa e miraculosamente a gente acha do nada. É, tipo, o que que causa isso? Quer dizer, na verdade, quem causa, né? Quem é que causa? Exatamente. Pra quem que a gente poderia pedir pra ajudar a gente nessas horas de dificuldade? É. Sabe, quando depende de sorte, de esforço. Entendi, tipo, uma vez eu perdi uma chave do meu carro. Ela caiu debaixo do meu carro. E eu fiquei pensando assim, cara, a gente precisa achar essa chave. Cheguei a me abaixar pra... Tchau, tchau. Cara, eu acho que a gente devia cobrar por esse majestoso serviço que a gente tá prestando pra sociedade. Papelaria, que tem um papelzinho TNT com um basezinho de madeira compensada e botou na mesa assim. Pronto, assina aqui pra mim. Eu assinei um papel pra jurar. E aí eu falei, porra, pra mim foi uma questão assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.